o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mando seja me vindo ao canal Marcelo tech e no vídeo de galera eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão estar conseguindo ganhar esse traje que eu tô usando que é o traje grafiteiro moçada tá eu não tinha visto que ia chegar atualização né nessa atualização chegou esse traje grafiteiro para você pegar esse traje galera é bem simples cara bem fácil mas lá tinha tinta spray beleza eu consegui achar minha tinta spray aqui nesse local que eu tô mostrando para vocês é só vocês irem lá nesse local que vai aparecer são mais de 30 locais que tem as latas de tintas mas eu vou mostrar esse local aqui específico tá você vai lá coleta a lata de tinta tá coletou ela aí você vai ter cinco pontos para você fazer pichação no mapa tá são cinco pontos por dia que vão aparecer os cartazes para você fazer a pichação tá aí eu vim aqui ó esse aqui é o primeiro local onde eu fui basta você chegar lá pichar você vai abrir e vai aí chegar no local vai procurar esse cartaz encontrando cartaz você faz a pichação e aí você vai ganhar um valor tá você vai ganhar esse valor que tá aparecendo aí na tela que agora eu não lembro tô gravando esse vídeo esse áudio por cima né então você vai ganhar esse valor e aí você vai para a próxima pichação você só precisa pegar uma lata de tinta você não precisa pegar cinco latas de tinta coletando um você já pode ir para a segunda localização que vai abrir essa localização e na data de hoje chegou lá você também vai lá e vai pintar também vai pinchar né o quadro e você vai ganhar novamente mais dinheiro e aí você vai para a terceira localização na terceira localização essa que eu tô mostrando aí para vocês tá foi onde eu encontrei a terceira localização que também é esse outro cartaz aí mesma coisa você vai chegar vai pichar ele tá e aí é o local dele certinho aí mostrando no mapa para vocês fechou ganhou o dinheiro tá e aí vai para a quarta localização na quarta localização tá bem aqui tá se tiver muito rápido galera é só vocês pegarem pausar o vídeo aí para vocês estarem vendo certinho as localizações beleza então essa aqui é a quarta localização da pichação ele tá um tá um pouco escondido aí mas o quinto local foi o que eu mais achei difícil tá então para mostrar aqui o quinto local você vai vir aqui nesse observatório acho que é um observatório aqui não lembro chegando aqui você vai andar aqui para trás e você vai descer essa escadinha você não vai lá atrás dele aqui nessa escadinha na direita você chegar descer você vai encontrar aqui dentro o cartaz beleza e aí encontrando esse cartaz aqui só você puxar ele e no final que você vai ganhar mais 40 mil 40 mil só nesse último cartaz beleza e aí vai vir a notificação dizendo que você desbloqueou o traje para você vestir o traje só você vir aqui em qualquer apartamento ou qualquer loja que tenha aí o traje né que você tem um guarda-roupa você aqui para o traje que esse traje que eu tô utilizando agora ele vem assim completo tá é a calça o tênis a camisa e a máscara tá cidade trocar a máscara mano eu não sei eu acho que não dá não tá pega lá então deixa o like aí espero que vocês tenham curtido o vídeo é isso e não se esquece de tudo e agora eu vou tá trazendo as localizações diárias também tanto dos cartazes como também as localizações diárias que eu já trazia aqui que era do baú do naufrágio que é da gavã e dos três traficantes beleza então vou ficando por aqui deixa que lexão tamo junto é nóis valeu fui não éis valeu foi eu não soube eu não soube F.O.K.O.